O pensamento agora tem trilha sonora, agora tem trilha sonora, está no ar. Audioblog, 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 um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog, com Ana Paula Peixe, Rejane Gambim, Vinícius Domingues, Letícia Peters. Audioblog, Audioblog. Sim, sim, nós estamos começando Audioblog, são exatamente 6 horas, eu sou Ana Paula Peixe. Eu sou Vinícius Domingues. E nós vamos falar hoje sobre o Dia Mundial da Dança, com ele, que é o Victor Aronis, diretor executivo do Instituto Festival de Dança de Joinville, e a Karen Coletti, coordenadora operacional. Para comemorar o Dia Mundial da Dança, o Instituto de Dança de Joinville programou várias ações com o intuito de estimular os joinvilenses ao movimento da dança. Aconteceu às 5 da tarde, na série da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, SDR, e a apresentação e invasão dos ritmos e distribuição de adesivos da ação em Joinville. Foi hoje isso, então? É isso? Isso, foi hoje. Na verdade, hoje a gente esteve pela cidade inteira. Laboratório municipal, correio, agências bancárias. O dia todo, alguns momentos, passando pequenas apresentações de dança, fazendo distribuição da... A dança tem grande importância social e faz parte da cultura de todos os povos, por expressar-se através do movimento humano e utilizar como linguagem um gesto, que tem seu significado, muitas vezes, universal. O homem sempre dançou, pelos mais diferentes motivos, que da antiguidade até os nossos dias acabam sendo variados através de técnicas, estilos e linguagens distintas de dançar. Agora, a parte social da dança tem a parte, claro, técnica, que é fantástica e cultural, que é extremamente brilhante, mas a parte social da dança, que é essa... Esse movimento, eu penso que ele leva a conscientização às pessoas e uma proximidade com relação à cultura. E isso é importante para a comunidade Joinville, exatamente pelo fato de ser industrial, uma cidade que é polo industrial, uma das maiores... É a terceira maior do sul do Brasil, só perdendo para Curitiba e para Porto Alegre. É o quinto maior PIB do Brasil. Então, para uma cidade que tem muito essa questão da parte industrial, é importante essa cultura estar trabalhando na consciência da comunidade. Fale um pouquinho para a gente sobre essa relevância. É, a cidade precisa se apropriar da dança, né? Precisa assumir... Não adianta só ter um evento em julho e ter nada mais. Só ter um evento em julho e pipocar em espetáculos e ações durante o ano e a comunidade não participar como poderia, não ter esse apoio, não ter esse retorno. Então, isso é importante e é isso que a gente vem buscando com essas ações ao longo do ano. Que as pessoas participem da dança, além de assistir, mas que participem mesmo. Que busquem academias, que busquem os projetos, enfim, que tem pela cidade e que aproveitem esse lado também. Para a gente explicar um pouquinho sobre o Instituto Festival de Dança, perto de completar 28 anos, o Festival de Dança de Joinville é uma referência nacional e internacional para quem vivencia a dança. Por seu palco já passaram centenas de jovens bailarinos e coreógrafos que hoje se destacam profissionalmente. Com o passar do tempo, o evento cresceu, com eventos e atividades simultâneas, da realização de mostras até cursos, oficinas e atividades para discussão, como já falamos aqui, de temas relacionados à dança, proporcionando um rico intercâmbio entre os participantes que vêm de todos os cantos do Brasil e do exterior. Por isso, houve a necessidade da criação do Instituto Festival de Dança, que já existe há o quê? Há uns 7, 8 anos? 12 anos. 12 anos? 12 anos é bastante tempo. 12 anos. Quanto ao Festival de Dança de Joinville, que acontece todos os anos em julho, dentro ou fora do palco, o Festival de Dança de Joinville é um evento consolidado pela tradição, pelo profissionalismo e pela pluralidade dos participantes. Numa trajetória que em 2010 completa 28 anos, milhares de bailarinos e amantes da dança chegam a Joinville vindos de todo o país e do exterior com diferentes objetivos. Mantido como apoio de patrocinadores e promovido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, o evento reúne mais de 4.500 participantes diretos e atrai público superior a 200 mil pessoas numa média de 170 horas de espetáculos, o que inclusive lhe valeu a citação como o maior festival de dança do mundo no Guinness Book de 2005. E pra quem mora aqui em Joinville e não valoriza, toma essa, né? É, toma essa. Toma essa, né? É, é. Hashtag é sustenido toma essa, né? Sustenido toma essa lá no Twitter. Conta pra gente, você falou que ia explicar melhor o movimento pela internet, conta pra gente. É, a gente fez uma campanha, isso é bem legal, divulgou pra todo o país e pro todo nosso mailing, até mesmo fora, né? E mais alguns. E mais alguns, é, pra que as pessoas postassem vídeos na internet, vídeos no nosso site, no www.diadadança.com.br, vídeos comemorando o Dia Mundial da Dança. E a gente tem mais de 70 vídeos lá e o vídeo mais votado vai ganhar um camarote pra Noite dos Campeões. que se quer ir pra 16 pessoas. Pra 16 pessoas. Pra 16 pessoas, tá aberto a pessoas físicas, grupos, empresas, quem quiser participar. Ah, e a gente tem que colocar um vídeo do Audioblog. Exatamente. Dançando, fazendo o quê? Dançando, fazendo o quê? Dançando. Não precisa dançar, é só comemorar o Dia Mundial da Dança. Tem que comemorar. Tem que comemorar pra como? Pode oitar pela janela. O que vale, pode fazer o que quiser. A gente tem vídeos lá e é bem legal o pessoal olhar. Tem vídeos de casamento, tem vídeos de crianças dançando, pessoas que filmaram o seu filho dançando. O site de novo pro vídeo do Audioblog é o www.diadadança.com.br Ai, eu tive uma ideia. Diadadança.com.br A Letícia teve uma ideia fácil no Dançando de Praia. Pode ser postado, pode ser postado até o dia 14 de maio. Até o dia 14 você pode participar e ganhar um camarote pra Noite dos Campeões do Festival de Dança desse ano. Nós todos, a equipe do Audioblog. Inclusive o Plésio. Eu não. Inclusive o Plésio. Eu não sei o que é, mas eu não vou. A gente veste o Colan, cor de rosa. Ai, sim. Ai, Lê, eu gosto das ideias. Um, dois, três, quatro, cinco. Só podia. E a gente faz uma coreografia. Tá? Eu, a Ana, a Vanessa, o Clésio e o Vinícius. Eu só tenho uma palavra pra dizer. Inacreditável. Não, eu sabia que eu ia gostar. Eu senti que você não tira tanto a criatividade, meu amor. Eu tinha certeza que eu tenho gostado. A gente põe um Colanzinho. Eu realmente tô conseguindo visualizar o Clésio de Colan. Gente, vamos voltar pra pauta. E o Clésio é magrinho. O Clésio é fininho. O Clésio é miudinho. Acho que a gente vai pro intervalo, né? O Clésio de Colan. A gente vai pro intervalo. Todos estão sem microfone, só lembra que não. Isso. Olha só. Curiosidades. Na Idade Média, a dança foi totalmente proibida pela igreja. Por ser uma atividade que exalta o físico, ela era vista como profana e promíscua. Ao contrário, na Antiga Grécia, a dança era tida como um elemento essencial na formação dos indivíduos e era parte da educação obrigatória na Antiga Grécia. A música é pra Letícia Peppers, né? É uma música comemorando... A ideia do Colan Rosa, talvez? A incriminada ideia de colocar um Colan Rosa em todos os integrantes do Audioblog. Chega disso. Quais são os recados da minha série, Letícia Peppers? Você ouviu. Você ouviu. Você ouviu. Você ouviu. Audioblog. 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 Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de cura e expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Audioblog. Com Ana Paula Peixe, Rejane Gambim, Vinícius Domingues, Letícia Peppers. Programação Musical. Jay Allen. Audioblog.